E on and on will go Bom dia quem fala é a Plague, hoje tá saindo pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico de GTAzinho E mano, já chega arregaçando no like no início do vídeo Porque hoje vai ter um desafio aí pra pagar, né Zé? Galera, vai ser o seguinte Deixa aí 5 mil likes pra ter mais vídeos como esse aqui no canal Porque vai funcionar da seguinte forma Vai ser uma decidona gigante de carro, beleza? Vou ter 3 chances para não ficar, quer dizer, pra não ficar entre os últimos, né? Eu tenho que ficar no pódio Se eu não ficar no pódio nessa primeira ou na próxima, não sei Se eu não ficar no pódio, né, em alguma das 3 Eu vou ter que tomar ovo cru, beleza? Então se eu não ficar primeiro nessa eu já vou lá tomar meu ovo cru Mas se eu passar nessa eu tenho a segunda chance pra tomar ovo cru No caso eu tenho 3 chances pra me livrar do ovo cru, beleza? Então deixa aí 5 mil likes que eu trago mais vídeos como esse aqui no canal E espero que eu não precise disso Porque isso não é muito necessário Eu não quero Mas o Zéu já tá... Ai? Oh! Oh! Nossa! Dando um girão aqui Mas a gente tá em terceiro Tamo no pódio, moleque! Ih! Ah, Zéu! Sai fora! Não tô nem pegando o litro Você me tirou do pódio Nem eu peguei Agora peguei Nossa, eu acho que vai dar uma merda Eu acho que vai dar uma merda gigante Eu acho que a descida, ela é meio íngreme Demais E aí eu acho que ela vai dar merda Nossa, o slowdown jogou o cara pro lado aqui Mas deu tudo certo aqui E ainda continua em terceiro Ah, eu tô longe de vocês Você foi freada pelo slowdown? Fui, pô Não, que slowdown Foi? Opa! Nossa! A corriginha é meio mal feita, mas é nóis Então é isso Eu não sei se eu tô pelo caminho Caramba, eu achei que quando é que tá meio brisa É, pois é E eu não sei se eu tô no caminho certo também Porque... Não, acho que é Acho que é Ah, o cara... O primeiro tá na minha frente Qualquer coisa eu não sei Ah, segue eles todos E eles ferram, todo mundo se ferra Ai, ai Tem mais descida íngreme aqui Ih Mano, que doideira, velho Que corrida maluca Meu Deus Ai, ai, ai Nossa, eu me ferrei aqui Maluca demais Vai ficar no pódio, cara Será? Posível que é ponte Não, é Eu peguei também Ah, não Eu bati Calma, respira Eu vou te passar Não, 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 não Zéu Tanto tempo de namoro Não Desgramento Nossa, pô, saiu um jato, velho Meu Deus, você quase me fechou ainda Na verdade, você me fechou Mas Tava piscando ainda Nossa, velho Não, Zéu Por favor Por favor, Zéu Ah, um bom café da manhã Não, não tava É um café da manhã Ah, velho Não tava no café da manhã, não Tá atrás de mim? Tá em terceiro Tô Tô grudadindo você Então Tamo no pódio Nossa, queima Tava valendo qualquer coisa Caramba Ah, eu me ferrei Eu falei que tava valendo qualquer coisa Mas eu me ferrei bonito aqui Ah, não, Zéu Ah, o cara tá vindo aí Não, não Ué, você vai terminar no pódio É mesmo, eu terminei Agora que eu vi Caraca, velho Nossa, por que eu te empurrei? Desculpa Não sabia Eu achei que eu tava em quarto Você tava em terceira Eu quis te ferrar De propósito mesmo Desculpa Caramba Não, desculpa Desculpa Não era a intenção Mas galera Passamos aí pela primeira rodada Da super descida Do desafio do ovo cru Então A primeira rodada Sem ovo cru Beleza, Zéu? Beleza Agora rezar pra segunda A gente não pegar o ovo cru E nem na terceira Então só vamos aí Pra próxima rodada Entre aspas É o seguinte Agora pra dificultar Eu coloquei pra Descul... Desculir Beleza Pra destruir O último jogador Então o último lugar Que tiver lá Vai explodir Beleza Em 15 segundos Né, Zéu? 15 segundos Sim, não pode ficar em último Então vai dificultar Vai ter uma dificuldadezinha aí Não sei por que eu falei Que essa voz fina Mas ok, né? Ah, você é garota Tá na puberdade aí Olha, eu nasci em primeiro Que bom Agora é só ficar no pódio Se não ficar É ovada Nela Ai meu Deus Ficou estranho isso Ovada nela? Ficou estranho Mas ok Opa Opa, meu querido Nossa O cara Tu não girar? Ah, mano O cara me girou bonito Velho Velho Não É dourada Mike Que eu mandei salve ainda Ô, se ele me girar de novo O maluco bateu aqui em mim Que eu fiz a mitagem Nima Tá em segundo? Meu Deus Run, Nima Nima? Você está correndo Perigo de explodir What the fuck? Eu estou em primeiro Por causa das curvas aqui Eu explodi faz tempo Ele se ferrou também Só tem dois vivos Não, mas e daí? Ele não tem que Ele não tem que tomar ovo Mas se eu explodisse em terceiro Ia ser bom, pô Se eu explodisse em terceiro Eu explodisse em quinto, velho Eu estava em primeiro Se eu explodisse em terceiro Ia ser bom, ué O que aconteceu? Você ficou Incesto Fiquei em outro Caramba, gente Ficou em teu zúcho ali, ó Sim, velho Foi uma merda Não faz sentido algum Vai me dar mais uma chance, né? Tipo, se eu conseguir agora e tal Ah, acho que sim Porque isso foi bem Bem Como posso dizer Não valeu Galera, seguinte, ó Se a Gima Não conseguir ficar no pod agora Vai ter que engolir o O ouvir gostoso Eu ia começar o dia bem Sabe Animada Você está pronta? Para ganhar ou para perder? Alô? Ai, eu não sei, cara Preciso ganhar isso Na moral Sério É Bora lá Espero que ninguém me empurre Nessa Pelo amor de Deus E só vamos Mano, a terceira, velho Ai, cuidado Nossa senhora Já me roubou Vou ferrar esse cara Vou ferrar esse cara Ah, ele está fugindo de mim Ai, meu Deus O carro dele é muito bravo Oxi Teve uns caras que começaram a corrida agora, Zé Oxi Eu vi ali Eles renasceram Renasceu tudo junto Não sei Talvez eles tenham se ferrado ali no início Olha você aqui já Eu estou aqui, ó Ainda passou ele Esse otário Quero bater nele Eu vou bater nele Eu vou bater nele Ah, o slowdown Estraga o prazer O slowdown estragou o prazer É porque você pula o slowdown Quando você está atrás de você Vou deixar ele na minha frente Só para ferrar ele Ai, 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 ai Vou uma milhão Vou uma milhão Vou uma milhão Ele está friando Olha que drift Safado Ele é muito ladrão Ladrão demais Ele está roubando Ele pulou pelo meio aqui, mano Ai, eu me ferrei Como assim, Zé O cara roubou ali Como? Mas eu acho que ele errou Dá para se jogar ele pelo meio É muito ruim renascer, velho Eu renasci em último, mano Putz Mas é o Matheus que está falando? É Ele está aqui Não, mas ele errou Ah, ele está se jogando Tá, está se jogando Acabei de ver Nossa Ladrão, velho Se joga também, se joga também Eu já fiz isso Eu estava me jogando Na hora que eu estava falando Nossa, que absurdo, cara Caramba Ah, mano Se um cara está roubando Você tem que roubar também, pô Ah Ah, ele está mó longe agora Eu acho que tem que ser justo Para todos, sabe? Obrigado Só isso que eu acho Entendeu? Porque eu estou em segundinho Não sei como eu estou em segundo Ou corta a mó caminho Então aquilo Corta Pô, foi roubado Pô, foi roubado pacas, hein Aham Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou tentar girar ele ainda Vai alcançar ele? Não, não vou conseguir Estão lá fazendo merda na corrida Ah, ele terminou É ele Caramba Nem tentou nessa corrida Pois é Mó querendo ganhar mesmo Oh, caramba Eu não consideraria, não Nem eu vou considerar Que eu fiquei em quarto Em quarto ou primeiro? Não, porque eu roubei também Hã? Eu roubei, velho Ah, mas Todo mundo roubou? Todo mundo roubou nessa merda Todo mundo roubou nessa merda E agora? Toma ou não tomou? Não preciso, né? Ganhei em segundo Ah, tava todo mundo roubando Não foi você Nem cubaçu Não foi dessa vez Consegui aí Três voltas Três voltas, ó Três rodadas praticamente, né? Três corridas Três Como fala? Nem sei É Três repetecos aí Eu não precisei ganhar Nenhum ovinho Pra comer Porque nós ficamos aí No pódio, galera Então, velho Só na segunda, né? Que foi meio X E aí o Zé Sem sentido É, o Zé O Zé decidiu Fazer aí outra Outra repescagem Eu sou juiz, né? Dá outra chance pra mim Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like aí E bora Mano, deixa 5 mil likes Porque eu quero ver a vingança Beleza? Vocês podem Podem usar a vingança Porque eu não me importo Comer ovo cruz, ó Tanto que eu dei a ideia agora São 5 e 15 da manhã E eu falei Pô, vamos fazer uma corrida Falando ovo cru Não precisa ser cru Tá, isso daí eu como também Se não for cru Eu comi hoje Eu fritei aqui O ovo e comi hoje Será que foi mesmo? Mas enfim, galera Deixa o like aqui no vídeo Bora bater a meta de 5 mil likes Que eu trago Mais uma corridinha Com o mesmo desafio Beleza? Aí a gente vai ver O que vai dar Uma corrida um pouco mais difícil Quem sabe Deixa o Zéu escolher E aí ele escolhe Uma corrida bem difícil E a gente joga, beleza? Então é isso de like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito O canal do Zéu vai estar aqui na descrição Passem lá E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu e fui!